Agora você aí, você mulher sabe, né? A gente já começa a pensar no look, deixa eu colocar meu mingão aqui, daqui a pouco eu termino, viu? A gente já começa a pensar no look, já preparar aquela roupa, né? E o que não falta? Bota, né? Mulherada adora. Cano alto, cano curto, aí já dá aquela revisada no armário, já confere a do ano passado, como é que tá? Dá pra reaproveitar, dá pra continuar nessa bota? Então, sapateiros estão trabalhando a todo vapor agora, nessa época do ano, pra fazer algum conserto, algum ajuste no calçado, pra tá tudo pronto, já pra usar de novo nesse São João. Vamos ver, então, na reportagem de Priscila Pires. De cano alto, médio ou baixo, de couro, camussa ou tecido, as botas fazem sucesso em períodos mais frios e fazem parte do figurino de quem vai curtir as festas juninas. Mas o calçado é caro. Uma bota de couro de cano alto custa em média 500 reais. E comprar todo ano um sapato novo pesa no orçamento. Pra quem não pode ou não quer gastar muito, o jeito é recuperar, como é o caso de Viviane. Com o São João chegando, ela já providenciou consertar a bota. Eu gosto muito dessa bota, eu acho vantagem pra mim, porque o igual eu não acho, né? Um é igual essa daí, entendeu? Aí pra mim é vantagem. O serviço de reparos é feito por Daiane. Ela que é sapateira há 14 anos. Nas últimas semanas, ela não parou. Já consertou mais de 30 botas. Já começa no mês de maio, que as pessoas já vão me procurando pra fazer a costura, a colagem, trocar o solado. Aí vai indo até o final do mês. A expectativa da sapateira é que a procura pelo serviço aumente nos próximos dias. Porque todos os dias chega entre 5, 6, 7 botas. Todos os dias. São diversos tipos de reparos realizados por Daiane, que em média custam entre 20 e 60 reais. Quando ele tá perfeito, aí dá pra colar e costurar. No caso eu colo, aí depois eu venho com a costura. E quando ele tá bem gasto, aí eu faço troca do solado. Quando é pra colar e costurar, dependendo do material, eu cobro 25, 30. Quando é pra trocar o solado, aí vai 60, 70, vai depender do solado. Com bota nova ou reparada, o importante é estar com o figurino pronto para curtir o São João. Com certeza, bota no pé pra dançar o arrasta-pé. Vida teu arrima aqui, viu?